Pararum-bam, pararum-bam, pararum-bam Saraparum-bam, pararum-bam, saraparum-bam Daquilo, barizona, desordeiro e beberão Corri em seu cavalo pela noite do sertão No céu porém a noite ficou rubando um clarão E viu passar no fogaréu um rebanho do céu As ruas ferraduras punham braços bem no ar Os todos como fogo galopavam sem cessar Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar A bebida queima também, galopando para o além Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô A bebida queima também, galopando para o além Centenhas nos seus olhos e o suor a escorrer Sentindo o desespero da goiada se perder Chorando a maldição de condenados a viver A pressa me corrompou um rebanho no céu Cuidado companheiro, tu virás pra onde eu vim Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim Ele pega no fogaréu um rebanho do céu Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô No rumo para o céu Marqueiro do Arizona desordem de beberrão Beberrão, 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 beberrão Obrigado, gente Beleza, beleza Beleza Beleza